Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eu vou escolher o palpite dele, dois é bigode e dois é F1. Eu vou escolher o palpite dele, dois é F1, dois é F1. Não, eu vou 2-0 CNB, 2-0 Cade. Não vou apostar empate, hoje não vai ter empate coisa nenhuma, tá me ouvindo? Falta falar com o Toboco, que deve estar lá comendo macarrão e o meu melão, que deve estar tomando café. Bom galera, eu vou tentar achar o Toboco e o melão, que são os caras que faltam pra gente fazer o balão. Então, eu não vou comentar aí. Achei os dois perdidos, estavam namorando aqui. A gente já estava perdido, a gente estava na sala de produção, mas tudo bem. Vamos lá, começando do pequeno para o maior, que ele tem que ter regalias. Vamos lá, CNB contra os bigodudos. Quem vem isso? O público, velho. Um esporte, um esporte difícil. 2-0 pra C, velho. 2-0 CNB, Cade e Kino. Metei no louco, Turtle tá puto. Tá puto. Um a um. Um a um. Caraca, moleque. Eu vou meter o louco de verdade. Dois empates. Dois empates? Já colocaram isso, não foi meter. Os outros caster estão nessa. Acho que foi o Skit, né? Foi o Skit que eu coloco. Como o Skit chegou depois, então ele me copiou. Sim, sim. Por aquela regra do tempo. Na edição, eu vou dizer primeiro. Por exemplo, na edição, o Tixinha pode botar aqui, eu falei primeiro. Pode ser que a gente vai pagar mais. Então, vou mostrar uma coisa pra vocês. Gente, eu tô muito feliz aqui. É que é o maior lugar pra trabalhar. Eu tô muito feliz também, Melon. Tem gente comendo aqui, não vamos mostrar não. Licadeza. Skinner, o que é isso, Skinner? Uma máquina de café express. Não, mas explica. Nossa. Mas explica a história, Melon. O que é a história? A galera ofereceu um aumento. O pessoal ofereceu um aumento pro Skit. Perguntar pra gente, pessoal, você acha que Skit merece somente? Não. 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 Não, é um café express. E eles compraram. Aí, monstro. Isso aí, galera. Já estou sentado aqui pra fazer a transmissão. Biggots, eu e o Shaep. Então, vamos fazer esse primeiro jogo. Depois entra o Toboku e o Skit e o Nuno ali. Mandando um coraçãozinho. Você é muito alto, Nuno. Não gostei. Skinner, posso dar um abraço? Pode, vem cá. Ele quer me dar um abraço, velho. Que biadagem. Tudo bem? Oi. Oi, tudo bem? Vai ganhar hoje? Vai? Promete? Tá bom. Deixa os caminhos pra isso. Tá bom. Quero só ver, então, esse esforço. Oi, Shaep. Esse treino. Bom, seguinte. Dez minutinhos, então. Depois de acabar esse jogo, eu vou pegar uma palavra para os jogadores, estando a CNB com a da Biggots. Bom, galera, acabou agora, então. Biggots 0, CNB 2. Vem cá, Raquinha. Aproveita, vai, que você está aqui. Aproveita, que essa cara é triste. Tá triste? Eu não gosto de perder, não. Eu joguei mal também. Quem gosta de perder? Você não jogou mal. Eu joguei mal. Por que você achou mal? Vamos lá. Ao meu ver, posicionamento ruim. Tomei pick-off demais. Não dava pra essa atenção. Segundo jogo ou primeiro jogo? Segundo jogo. Primeiro jogo, não teve muito o que fazer. Só que eu errei muito a Double Bomb. Mas vocês acabaram escondendo coisas. Eu senti que vocês não queriam mostrar esse recarinha agora, que era algo que poderia aparecer. A gente também não queria mostrar a Azir. E não queria mostrar a Azir também. E por que vocês acabaram mostrando, então? Porque foi o melhor pro pick também. Nesse cenário, o treino é diferente, sabe? A gente falou que todo jogo que a gente está fazendo agora, realmente é como se fosse um treino para o jogo de sétima e oitava. Mas o cenário do CBLOL é um treino muito mais do estilo, sabe? Do que o mais green em si. Porque tem o psicológico, tá dentro do estúdio. Então, vale a pena treinar com essas coisas para o jogo de sétima e oitava. Porque não importa muito o que a gente mostrar. O importante é a nossa performance. Então deu certo. O treino foi bom. Funcionou até. Encontrou o Azir e o Rekarim funcionou. Funcionou. A gente treinou, houve um bocado de coisas que a gente fez de errado, sabe? Mas... Perder é perder, né? Perder é onde pode perder. Perder é onde pode perder, pelo menos. Verdade. Valeu, Rakim. Boa sorte. Agora, vocês jogam domingo de novo. Domingo contra o PK. E aí, sexta, disputa sétima e oitava. Boa sorte. Esse foi o Rakim, galera, então. Daneiro do time da Big & Gods. E eu vou tentar falar com o pessoal da CNB. Eles estão ali do outro lado. Eu quero falar com o Lepão. Quero falar com o Lepão. Deixa eu falar com ele aqui. Ô, Lep. Chega aí. Vamos conversar. Vamos conversar. Tô aqui com o Lep. Menino, você trouxe a Ilaoi. Ai, gente. Tá legal jogar com ela? Olha, eu gosto bastante de jogar com ela. Acho que ela é bem... Ela é uma mecânica meio nova. Me deu uma fascinada desde quando ela lançou. Eu já jogava com ela desde o lançamento. Mas eu não conseguia ver ela muito boa no competitivo. Mas, mesmo assim, eu já dominava ela. E na hora que eu vi, teve vários buffs, conforme os pets. E quando eu vi que, assim, quando eu comecei a jogar com ela no último buff, eu falei, olha, acho que dá pra usar. Aí eu comecei, eu até treinei com ela uns jogos. Foi bem coisa específica, tipo, um na semana, sabe? E tava tendo bons resultados também. Aí lá fora começou a aparecer e a gente falou, meu, só guarda isso aí que uma hora você vai usar. Por que que ela deu certo no primeiro jogo? Bom, ela é muito boa quando eles têm que entrar em cima da gente. Então, a Bigodos a gente já tinha meio que na cabeça que eles são um time que tentam ir muito pra frente. Eles gostam muito de se vir, que foi até o nosso banco dos dois jogos. Eles vão... Gragas. Tem gragas. Vocês maneiram muito bem. Eles vão com compas pra ir pra cima. Então, a gente sabia, meu, eles vão pra cima e a Ilaoi é muito boa nisso. Então, se eles tentarem forçar, se eles virem com essa compa, a gente tem ela ali. Você ulta, tem milhões de tentados. Eles vêm e, meu, ela mata todo mundo se você deixar. Tá. E na segunda partida, o que aconteceu? Vocês acham que vocês demoraram tanto pra fechar? Vocês estavam com uma vantagem? Chegou o momento do jogo, vocês estavam bem. Destruíram dois inibidores do bot. E aí, foi no Barão ali que eles pegaram, lutaram. Vocês não deviam ter lutado? Era pra deixar? Então, acho que teve vários erros, assim. No começo, teve uma luta top que o Brown chegou, que eles me mataram uma hora. E isso meio que complicou um pouquinho o jogo, porque, assim, o nosso jogo a gente tinha que ganhar no split e era um Jax também que splita muito bem. Então, ele pegou um pouquinho de vantagem e demorou muito pra eu começar a virar matchup, assim. Começou a virar com 4 litros, eu acho. Então, aí eles já estavam um pouquinho na minha frente, eles tinham um pouquinho mais de farm, de level. Assim, dá até pra ganhar, mas eu prefiro ir no safe, não tem o que arriscar. E foi assim, eles ficaram um pouquinho na frente, aí a gente não queria lutar também, porque era um Azir e tal, muito forte também. A gente foi pegando, assim, pequenas vantagens, de pouco em pouco, aí a gente conseguiu os dois inibidores, mas acho que o problema foi no Barão. Foi que o Maquin pegou o Barão, eles lutaram. Porque, assim, a gente deixou eles estartarem, a gente sabia que eles iam estartar, a gente sabia que eles estavam lá, só que eles começaram a bater muito rápido. Aí, quando tava com os dois K, a gente já falou, a K vai ser só roubar, só vai tentar roubar. Só que aí nisso, eles conseguiram matar um, dois, então eles conseguiram puxar, conseguiram criar uma vantagem, assim. Ficou bem close o jogo, mas depois no final a gente teve uma boa fight e a gente conseguiu ganhar o jogo. Beleza, então, muito obrigado. Boa sorte agora no jogo contra a Cade. Isso. Valeu. Valeu, galera. Esse foi o lap, então, do time da CNB. Eu vou me trocar, dar uma descansada agora, assistir o jogo da Cade contra a Kino e, lógico, gravar uma entrevista pra vocês, dos jogadores, do que aconteceu. Ou do que acontecerá, né? Entre Cade e Kino. Então, até já, já, galera. Grande abraço. É isso aí, galera. Acabou agora. O time da OPK empatou contra a Cade, um a um. Eu vou lá fora pegar a saída dos jogadores e tentar conversar um pouquinho com eles. Saber um pouco mais do porquê desse empate. Então é isso, galera. Tô aqui com o Napon agora. Conversar com vocês sobre a primeira partida. Pegou o Evelyn. Queria falar como tá funcionando essa Evelyn, esse patch. Lá é uma campinha que tá encaixando, pra sair um pouco de Rek'Sai, Elise. Ou é uma escolha sua mesmo, pra comp e etc? Eu acredito que a Evelyn tá num ponto que ela não é muito forte, mas ela tá bem usável, né? Porque a maioria dos jungles não tem um jungler bem definido que é muito forte. Sabe, tipo, ali, Elise e Rek'Sai, mas não é tanto, sabe? Anitta Lee perdeu espaço, Kindred também. Enfim. Acho que o que mais dá espaço pra Evelyn é esse aparecimento do Shen, sabe? O Shen tá num ponto legal. Eu acho que o combo dos dois é bem forte. O problema desse jogo foi que a gente acabou atrás. E como você tenta pegar um flanco com a Evelyn atrás, é muito difícil. O pessoal já colocou cinco pinks no mapa, não tem como, sabe? Tá. Mesmo assim, foi bem complicado. E aí vocês perderam, descansaram e vieram numa segunda partida, onde foi 15x1 em abate. Isso foi bem mais tranquila. O que vocês pensaram que tinha que mudar? Por que não tava encaixando no primeiro jogo e foi tão tranquilo no segundo? É, a gente desviou também um pouquinho do plano que a gente tinha montado no primeiro jogo. Isso acabou complicando a gente. Não tinha nada pra segurar ele ali também. E pro segundo jogo a gente veio com uma coisa um pouco mais comum, assim, padrão. É, meio que no feijão com arroz, sabe? Porque a gente tentou inventar um pouco ali com a Evelyn e tudo mais. É, eu considero inventar, mas ainda assim. Era a hora também pra fazer isso, né? A gente podia agora. Sim, sim, sim. E não encaixou, né? Mas agora no feijão com arroz, é tudo certo. Acho que foi bem tranquilo. E preparado pra Kate CNB, tem preferência aí pra resultado de semifinal ou não? Cara, nem pensei nisso ainda, nem vi, né? Mas é uma coisa um pouco chata, né? De ser essa falada sobre. Acho que a gente só vai procurar a vitória. O resultado que vier. É, acho que os quatro times que estão no top 4, né? Na semifinal agora são tão fortes quanto um outro, sabe? Então esse é o legal de escolher o resultado. Acho que nem faria sentido mesmo se quisesse. Beleza, então. Muito obrigado, Napon. É nóis. Valeu. Isso aí, galera. Esse foi o Napon, caçador do time da Cade. Vamos falar alguém com o pessoal do time da APK. Aumenta aí que eu buguei. Aumenta aí. Aumenta aí. Ô, Turtli. Ah, tô conversando, tô conversando. Calma. Ô, galera, tô aqui com o Turtli, tô entrando na APK. Primeiro é o seguinte. Como vocês jogaram a primeira partida, vocês acham que vocês viessem nessa pegada desde o começo? Mudaria um pouco o resultado mesmo com a penalidade ali, da onde vocês estão na tabela? Então, tipo, a penalidade no começo, tipo, deu aquela feitadinha, tipo, tá menos quatro, mas, tipo, a gente perdeu pra Kabum, perdemos pra bem por erros, que foi mais responsabilidade minha naquela época. A gente entrou meio com salto alto, a gente, tipo, tinha ganhado da pain na BRMA, tipo, a gente tava, tipo, ganhando screen todas as screens. Confiança tava lá em cima. Aí, mano, tipo, vamos só entrar no jogo contra Kabum e estuprar os caras. Só que aí, tipo, a gente entrou no jogo e não fez nem metade que a gente fazia no treino. Tipo, achando que ia ganhar de qualquer jeito, tá ligado? É, foda. Aí, tipo, isso complicou pra gente. A gente perdeu pra Kabum e Pain, que a Pain na época tava bem fraquinha, eles não estavam, tipo, achando o caminho deles ainda. Então, tipo, a gente perdeu menos quatro, mas menos seis desses jogos que a gente tem que ter ganhado. Então, tipo, é um ponto pra caramba. Você vai estar com dois, tipo, na super semana, sair com dois pontos ali. Sim, com dois pontos já, porque ia estar bem safe na tabela já. E aí, tipo, isso afetou bastante a gente. A gente ficou, tipo, meio triste. A gente conseguiu só arrumar esses erros com o tempo. Porque a gente arrumou contra o CNB, tipo, a gente perdeu um jogo de besteira. Que era um jogo de outro jogo que tava na nossa mão. E se a gente tivesse um pouco tempo mais de treino, a gente teria, tipo, ganhado a maioria dos jogos e não ter feito esse vexame que a gente fez. Claro, foi vexame. Foi meio triste, mas... porque todo mundo esperava, pô, PK terminou em terceiro, agora tá te vindo pra relegation, tá ligado? Mas foi erros nas horas erradas. Entendi. Foi isso que, tipo... É onde não podia errar. É pra gente, é. Beleza. Diz uma coisa, primeiro jogo, ele veio, o Napon veio de Evelyn. Foi uma grande surpresa pra você? Tipo, foi, meu, é difícil de encontrar a Evelyn, é complicado? Então, sinceramente, a Evelyn nesse patch eu não acho que ela é complicada, porque, tipo, o ganho dela pra E6 não é, tipo, ela morre. Tipo, ela vai a Kalena, ela morre. E eu só precisava, tipo, guardar os campos dela, invadir ela, e, tipo, saber onde ela tá e matar ela nos campos. Foi eu tentar fazer no começo, só que o Shen pegou o level 6 na hora. Aí na hora que eu pegou o level 6, eu falei, puta, azedo, aí eu morre. E eu acho que você ia perder a troca mesmo ou você pegou o Shen? Não, não ia. Será? Não ia, não ia. Você tinha acabado de sair da forma de aranha. Não, mas aí eu tinha um Kukum e o Kukuma ainda. Aí eu virava depois a aranha e matava ele. Mas, tipo, ali eu não perdi a troca sozinho e... Aí, tipo, foi esse o... A Evelyn não acha que é um problema, não. Não conseguiu. Tá, e pro segundo jogo, o que é que vocês não conseguiram emplacar? 15x1 foi... Eu tava falando com o Napalm, foi até bem mais tranquilo pra eles, onde vocês não conseguiram colocar o ritmo do jogo? Então, a questão desse segundo jogo foi a gente perdendo o draft. Porque a gente pegou os três primeiros, aí eles devolveram... Aí eles deixaram o last pick pro... Não, os dois últimos, e foi o Trandom. E, tipo, nessa hora do Trandom, a gente tinha que ter pegado pra gente, porque não tinha Irelha e Fiora. Tipo, eram os únicos que splitam o Trandom. E o Trandom era o top tier que split ali. Sozinho. Então, tipo, a gente deu a causa, vamos pegar o Trandom, vamos pegar o Trandom, vamos pegar o Trandom, aí esse cara falou, não, acho que eu prefiro o Echo, tá ligado? Ele falou, então vamos no Echo, é o que ele prefere. Aí eu acho que, tipo, esse foi o ponto X que a gente perdeu. Porque se a gente tivesse o Trandom, a gente splitava os caras, botava pra ser o midi, o new split, e, tipo, aí a gente forçava isso, um engage deles, a gente ficava, tipo, hum, não conseguia fazer nada. Tipo, porque eles não iam entrar na gente, eles iam ficar dando Siege. O Trandom ia ficar disputando o Echo, e eles iam ter reação. Aí fudeu, tá ligado? Foi mais, tipo, a gente perdeu esse jogo no Draft. Porque early game, a gente conseguiu controlar, conseguiu pegar o First Blood, não se lembro quem pegou. First Blood foi deles. Foi, foi deles. A segunda parte foi quando o Ezra. É, foi, foi. Aí depois, é que eu morri no bot, aí depois eu fui no top e dei um kill pro Echo. Se eu fosse, tipo, um Trandom, e os dois saquiputando, acabou. E acabou o jogo ali. Então, tipo, e o TP no bot, se fosse entrando, a gente ia matar na Karma e o Jin. Então, tipo, você viu como um pick, tipo, e fez o jogo inteiro, sabe? Então, acho que nesse segundo jogo foi mais o Draft. E me diz uma coisa, algum time do circuito desafiante assusta vocês? Porque vocês vão cair, vão jogar o Relegation, vocês vão jogar uma série melhor de cinco. O campeão, tá ali entre a Brave, tá a melhor, e parece ser o melhor time do circuito desafiante, não tô com a companhia. Tem ali da Macacada, tem um outro time que eu sempre esqueço, o nome agora que também tá bem, que até ganhou da Liga da Macacada essa semana, tá até na frente, tá em segundo. E tem algum time, vocês já estão vendo, não tava mandando atenção, mas tem algum time que, pô, ah, vai assustar. Não. Sinceramente, como a gente tá em sexto, a gente vai pegar o terceiro da... Ah, a escolha. Vocês vão escolher. Vocês escolhem um dos dois times. Ah, então, acho que, tipo, medo a gente não tem, porque, tipo, a gente é bem confiante no nosso jogo. A gente sabe, tipo, nos jogos que a gente perdeu, a gente soube os erros, como eu falei, foram os erros na hora errada, e a gente não tem medo nenhum de nenhum time, a gente sabe que a Brave tá forte, a Ilha da Macacada tá naquele momento mesmo. Você jogou com o pessoal da Macacada? Com o Fire, com o OV? A gente, tipo, a gente marcou isso, queria ir no cabanão do lado, né? Mas, tipo, com a Brave a gente marcou, os caras jogam bem, eles têm, tipo, uma ciclomia legal, mas, tipo, medo, medo assim, a gente não tem que confiar em nenhum. Obrigado, então, Turtle, valeu, e boa sorte agora no Relegation. Valeu. Bom, é isso, então. Esse foi o Turtle, o jogador do time da OPK, espero que vocês tenham gostado do papo que eu tive com eles. Valeu.